Vem, joga a mozinha no céu! A nojinha! Fazida! Do mundo! Gatinha! No túnel do tempo! Ao vivo! Quero deixar um abraço especial pra essa gente bonita paraíba que marca presença aqui nessa festa maravilhosa! É o São João Maior do Mundo! É a Campina Grande! É a Gatinha Manhosa ao vivo pra você! Gatinha Manhosa! Vamos continuar falando de amor! Tá só começando! No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai à rua procurando distração Nesses dias em que a gente sente palca e o cara enviou pra sonhar o amor instantâneo e a música no ar e os sonhos e os desejos enganando a solidão solidão De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção e chamou minha atenção Você tomou conta do meu coração e foi tanto amor e meu sonho acordou de volta pra vida E o tempo passou E o tempo passou E o tempo passou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo vive com você Só com você Meu mundo mudou Meu mundo mudou E o tempo mudou E o tempo mudou Você tomou conta do meu coração E foi tanto mudou E o tempo 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 mudou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Vivi com você Com você Porque a noite mais linda do mundo Vivi Com você